A gente ia gravar um DVD de 10 anos, que era um material muito importante pra gente e eu achava que eu estava, esteticamente, gigante, uma aparência mais velha, cansado. Não era só a aparência, mas eu estava me sentindo muito cansado, acordando, enfim, estressado, me alimentando mal. A alimentação tem uma relação, pouco sabe, mas tem uma relação com a voz também, né? Exatamente. Comecei a ter refluxo, essas coisas, isso começou a pegar na minha corda vocal, então eu estava começando a me prejudicar até em shows. Então hoje eu sei quais são os alimentos que eu não posso comer antes de show, importante, tudo isso. Então é bem interessante, eu aprendi bastante, estou aprendendo bastante, saúde em primeiro lugar, saúde é tudo, né, sempre. E foi a Maíra Cade, né? Não foi a Maíra? Foi a Maíra, a Maíra, minha amiga, pô, do coração, que está me ajudando bastante. Você ligou pra ela e falou assim, Maíra, socorro, realmente? Na verdade ela me procurou, através de uma amiga, eu acabei encontrando ela e ela falou, poxa, eu estou fazendo um projeto com algumas pessoas e eu sei que você tem esse projeto do DVD, que a gente tinha comentado com as pessoas, né? Eu sei que você adora carne e você manda muito bem no churrasco. Adoro. Agora, está podendo, está liberado ou não, Maíra, a carne cortou? Então, na verdade, naquele período que a gente, que eu estava reduzindo o meu peso, né, ela cortou zero a carne vermelha, porque a carne vermelha tem uma digestão muito mais lenta e prejudica bastante. A hora que eu bati a meta, daí a gente foi voltando devagarzinho, foi voltando bem devagarzinho, mas aí já é a dieta de manter, não adianta de perder, a dura é a de perder, a de manter é bem mais gostosa, assim, dá pra levar legal. Você acha que agora você está bem ou ainda demais? Eu quero, eu dei uma recuperadinha, eu quero voltar uns dois pra baixo de novo aí que eu ganhei. Tá bem? Obrigado. É que eu estou de preto disfarce. Você está namorando? Estou solteiro, estou solteiro, estou solteiro, vou ficar solteiro aqui. Olha só, novo shape, solteiro, vou ficar solteiro um pouco, dá trabalho, dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho, vamos ficar livres mais um pouco.